Uma capa rosa, um chapéu rosa e uma máscara rosa Uma coisa louca Onde vocês tão vendo a Elisante tá gritando? Não sei, tô gritando Mas não tá por aqui não Tá aí Eu acho que ela foi embora na primeira turma, não sei o que foi Tá aí Eu acho que quando eu sou aqui a gente não vai entregar presente Aonde? Alô Olha ela lá, vai ter lá Olha ela, vai ter lá Aonde? Aonde? Onde é a Elisante? Onde é a Elisante? Olha lá pro painel, garoto Onde é a Elisante? Olha lá, olha lá Olha lá A criança lá Oi A Elisante lá, olha lá A criança lá, pegou Oi Elisante Olha lá Onde você tá, ó menina Tá sendo muito preocupada Tá sendo muito preocupada Deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui Bati, batim É o que eu tenho Obrigado.